Sede do comando de operações táticas da Polícia Federal, o COTE, em Brasília. Os agentes treinam para a segurança da Olimpíada do Rio. Cada movimento é pensado, ensaiado, repetido, preciso. Usam técnicas de escalada e contam com uma nova frota de blindados como esse aqui. Ele vem a uma plataforma de ataque e dá acesso rápido a casas, prédios, muros e telhados. E o uniforme de última geração protege os policiais. São filtros, máscaras, luvas, botas e tecidos que impedem o contágio químico, biológico, radiológico e nuclear. Quantos agentes do COTE treinam lá fora?